O atentado sofrido por Donald Trump ainda não modificou de maneira significativa pesquisas de opinião que saíram logo após o atentado, que é muito recente. Isso não significa dizer que o atentado em si mesmo não tenha tido consequências, inclusive imediatas, sobre a corrida eleitoral nos Estados Unidos. A primeira delas a observar é o fato que Joe Biden, de alguma maneira, foi beneficiado por essas circunstâncias à medida que ele saiu do esporte, do foco, vamos dizer assim, de atenção, que passou para Trump, obviamente, por força do atentado. Então, Biden ganhou um certo tempo para poder haver melhor condição com a condução da sua candidatura, que vem sendo muito questionada, inclusive, por força do primeiro debate que ele teve com Trump, e que enfrentava já resistências significativas dentro do Partido Democrático. Segunda coisa importante, já houve um reposicionamento estratégico das duas candidaturas. O primeiro sinal evidente disso é o fato de que Joe Biden suspendeu a sua campanha, ou tentou suspender, pelo menos, a campanha, para reavaliar o cenário. Então, isso também já está, enfim, é um impacto imediato, mas, assim, as estratégias de campanha vão se adaptar à circunstância do atentado. De outra parte, Trump vai se valer, evidentemente, do tipo de discurso que sempre fez, de ser um perseguido, de alguma forma, por um estado profundo. É como se houvesse o interesse de eliminá-lo, silenciá-lo, de alguma forma, por parte de uma burocracia estatal implicada com os interesses de uma certa setora nos Estados Unidos, que estariam sempre conduzindo a política em uma determinada direção. Então, parece ser muito provável que Trump vá intensificar esse elemento de discurso para fim de campanha. Inclusive, o vice-presidente que foi indicado para a chapa dele fez remissões muito claras a isso. Ou seja, parece ser um eixo que já existia na campanha, mas que vai merecer uma atenção mais específica ainda. De outro lado, ainda que não tenha havido um impacto em pesquisa de forma imediata, seguramente esse atentado terá seus impactos no desfecho da campanha eleitoral. E aqui há alguns fatores a serem considerados. No regime eleitoral dos Estados Unidos, há um conjunto de estados que são estados pêndulo, porque os Estados Unidos vivem um regime bipartidário, democratas, republicanos. Há estados que são mais habitualmente democratas, estados que são mais habitualmente republicanos. E esses pêndulos, na verdade, variam um pouco em termos de intenção de voto. Então, é preciso entender como as eleições vão funcionar nesses estados em particular, porque o impacto do atentado do Trump pode modificar o cenário em favor dele. É um exemplo. A outra coisa que eu acho que é fundamental é considerar o seguinte. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. E, portanto, convencer pessoas que normalmente não votariam a fazê-lo é uma coisa muito importante para fins de definição eleitoral. A questão é a seguinte. Como grande pode ser o apelo do atentado a Trump no sentido de angariar voto dos que não votariam? Então, se o Partido Republicano tiver muito êxito em convocar as pessoas para votar e, de outra parte, o Partido Democrata passar por uma espécie de desânimo com relação ao cenário eleitoral que está por vir, você pode ter um desbalanceamento nessa população que vai adicionalmente às urnas, vamos dizer assim, e, de fato, definir as eleições em benefício de Trump. É preciso considerar ainda que os Estados Unidos vivem um ambiente de forte polarização e, portanto, as intenções de voto se movem muito pouco, inclusive, ainda que se considere, por exemplo, um evento dramático como foi o atentado contra Trump. Então, as convicções, de certa forma, estão configuradas no cenário. O impacto, no entanto, que o atentado pode ter é da seguinte natureza. Os votantes de orientação republicana se mobilizarem fortemente para votar e os democratas, de alguma forma, antevendo a possibilidade de uma derrota de Biden, recuarem no sentido de irem às urnas. De toda forma, ainda falta um bocado de tempo, são quatro meses, aproximadamente, para que se defina as eleições nos Estados Unidos e muita coisa vai rolar por debaixo dessa ponte. Nesse momento, pelo menos, parece que o cenário é mais favorável a Trump. Mas, enfim, o jogo não está jogado e a gente vai aguardar um pouco para ver como é que as coisas vão se desdobrar. Evidentemente, o atentado que sofreu o Donald Trump lhe favorece com toda a certeza.